Olá! O vídeo de hoje é sobre O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle Darth Vader e Filho, de Geoffrey Brown e A Princesinha de Vader, de Geoffrey Brown Então, gente, esses três livros aqui foram mandados pra mim pela editora Aleph que eu sou parceira lá deles Então, vamos a eles, né? O primeiro que eu li foi O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle Muita gente deve saber que esse livro aqui inspirou o primeiro filme, né? O Planeta dos Macacos que fez um super sucesso foi super aclamado pela crítica, pela audiência, por todo mundo A história de O Planeta dos Macacos começa quando Jim e Filho estão viajando pelo espaço, né? Estamos no futuro muito distante e eles estão viajando nessa nave super futurística, super tecnológica, assim e em formato de bolha, inclusive E aí eles veem um objeto estranho boiando ali no espaço Quando eles resolvem, né? Esticar a mãozinha e pegar esse objeto eles percebem que não é nada mais, nada menos do que uma garrafa com uma mensagem dentro Os dois abrem essa garrafa e percebem que tem um manuscrito ali, né? Que eles vão ler E é assim que a gente fica sabendo da história do Ulysse Merrot O Ulysse Merrot, ele é um jornalista, né? Francês E ele viajou, né? Pro espaço junto com outros dois cientistas Em busca de novas formas de vida De novos ambientes, de novos sistemas solares E aí eles percebem esse planetinha Muito bonito, muito habitável, com dois sóis, né? Eles arriscam entrar e lá eles notam realmente A água é pura O oxigênio, né? O ambiente, o ar é respirável Se sentem muito confortáveis ali Até avistarem humanos Mas eles ficam ainda mais surpresos Quando eles percebem que este planetinha Ele não é só habitado por humanos Na verdade, humanos são bem selvagens E bem maltratados neste planetinha Porque quem manda mesmo lá São os macacos Toda a história do Planeta dos Macacos É contada do ponto de vista do Ulysse Merrot, né? Ele é, como eu falei, ele é jornalista Então ele tinha essa ambição de contar De escrever uma reportagem Muitos anos depois do futuro, né? Contando sobre esse novo sistema solar Sobre esse planeta, etc Então tudo o que ele escreve É documentando com essa expectativa Com essa esperança De que ele vá ser lido por alguém, né? De que ele tem essa grande reportagem Esse furo de reportagem gigantesco Pra revelar pras pessoas Assim, gostei demais desse livro, gente Esse livro aqui me fez cansar Da quantidade de livros Cinco estrelas que eu li Nos últimos dois meses, sabe? Porque eu não esperava Que eu fosse gostar tanto desse livro Ele é espetacular Muito, muito bom mesmo Só tenho algumas pequenas considerações A falar sobre ele, ok? A história é muito envolvente, assim Você vai... Por mais que você já conheça o filme Já imagine mais ou menos como é o final O final dele é um dos mais emblemáticos Da história do cinema Então é difícil passar ileso por ele, né? Mas já adianto que assim O final desse livro é diferente do filme Também é igualmente chocante Igualmente impactante Imagino que na época Quando ele foi lido Em 1963 Ele tenha causado um impacto gigantesco Porque foi... Muito chocante Mas ao mesmo tempo Não sei se por se tratar de uma obra De um autor francês Que tem uma tradição diferente De ficção científica Da americana e da britânica, né? Das anglófonas, dizendo assim Muitas vezes me parecia um livro muito antigo Parecia um livro do começo do século Não do metade pro fim do século XX, sabe? A forma como ele narra Assim, como ele enxerga a tecnologia Me lembrou muito mais o Júlio Verne Do que os contemporâneos dele Como, sei lá, o Asimov Ou o Ray Bradbury O Planeta dos Macacos É definitivamente um livro espetacular Essa edição aqui da Aleph É primorosa mesmo E posso dizer isso com tranquilidade Não só por ser parceira, tá, gente? Mas porque eles adicionam muito material extra Nessa edição Inclusive um pós-fácil brilhante Do Braulio Tavares Que é um dos maiores especialistas De ficção científica que a gente tem no Brasil Eles também colocaram uma reportagem, né? Sobre o Pierre Bull E também uma entrevista com ele Que é ótima Porque ele mostra como ele é ranzinhos A mal-humorar Mulher dos Macacos Ele é uma crítica Muito ferrenha à sociedade, assim, né? Eu vi, muitas vezes, esse livro Como uma brincadeira de dois pesos, duas medidas Porque tudo que você vê aqui Você vê acontecendo com bichos Sabe? Então, só que em vez de bichos passarem por essas situações Como serem encarcerados em zoológicos Ou se tornarem instrumentos para teste Coisas assim São pessoas que passam por isso Você vai se sentindo muito incomodado De ver essas coisas Eu acho que esse livro aqui é bem epifânico, sabe? Para quem está procurando uma leitura bem boa Eu sou meio suspeita para falar Porque eu gosto muito de ficção científica, né? Vocês já sabem Mas Esse livro aqui, ele Ultrapassou minhas expectativas mesmo, né? Sempre com esse pequeno detalhe De que ele pareceu mais antigo do que ele era Eu imagino que, assim Quando esse livro foi adaptado para Hollywood Ele ganhou Ele foi adaptado quase, o quê? Seis anos depois, né? Ele ganhou já uma pegada muito diferente da história original A história do Planeta dos Macacos aqui Ela é contada, né? Sempre do ponto de vista É meio Curioso, né? Sempre tem aqueles heróis do começo, né? Aquelas pessoas que introduzem a história A gente vê isso muito nos romances clássicos do século XIX, né? Então tem muito essa pegada, né? Esses personagens introdutórios Que só vão aparecer no comecinho e no finalzinho Para mostrar como essa história chegou até nós Mas quem é realmente o principal protagonista aqui É o Ulisse Que não tem esse nome à toa, naturalmente, né? Ele faz aí o trabalho de Ulisses Ele é o cara explorador Ele está realmente passando por uma odisseia, né? Que é a odisseia da busca pela humanidade Na raiz, digamos assim, né? Porque ele conhece esses humanos E ele... Assim, ele começa a rever os conceitos dele de humanidade Inclusive de bestialidade Porque todos os macacos que estão neste livro aqui Eles são muito civilizados Eles fazem coisas que humanos fazem Eles tiram selfie Esse livro aqui é espetacular, gente Eu gostei dele muito, muito, muito mais do que eu imaginava Eu até ia ler depois dele Jurassic Park Que também foi mandado pra mim pela Aleph Mas eu não consegui porque eu pensei Hum... Vai dar uma bagunçada Tanto bicho assim na minha cabeça Mas... Até porque ele ocupa muito espaço na minha cabeça Então eu tive que pensar em outras coisas Outras coisas mais levinhas Pra poder digerir esse livro mesmo Da maneira como ele merece ser digerido Então... Cinco estrelas nesse aqui Nota máxima Sensacional, recomendadíssimo Mas a Aleph também me mandou fofuros Mãe Esses livros aqui, eles são super fininhos Super, super Olha isso, sério É um quadrinho mesmo, né Mas é tanto cuidado É tanto amor isso aqui E principalmente é tão nerd Porque aqui tá cheio de referência Aos filmes do Star Wars, né Obviamente, né Vocês podem ver aqui Que coisa linda que é Eu vou mostrar com mais cuidadinho aqui pra vocês Mas assim, gente Só pra dizer Que... É muito, muito fofo O primeiro que saiu Foi esse, né O Darth Vader e Filho Eu já tinha lido ele Né Já tinha dado ele de presente Inclusive Ele é muito, muito legal Assim, ele pega A fase em que o Luke Tá com quatro anos de idade Então, o livro Se passa, né No episódio de três e meio Eu vou escolher alguns mais legais aqui Pra mostrar pra vocês Esse aqui é muito bom Dá pra ver direitinho aí? Acho que dá, né Olha só ele botando Band-aid aqui no bracinho do Luke Gente, que coisa mais fofa Ele é muito para Pessoas que gostam bastante de Star Wars Porque ele usa falas dos filmes, né Então, tem que ter uma certa referência Olha isso aqui Aqui, ó Esse aqui é muito bom Do Yoda Não sei se dá pra vocês verem Que ele fala que o Yoda É muito mais poderoso Que o Darth Vader, né Rola uma... Um climão Que ele ganha de uma gravata Do Luke É muito fofo Esse aqui Só cobre os quatro anos de idade Do Luke, né Mas uma princesinha que veio depois Ele vai falar da... Da Leia crescendo Então, tem tanto ela pequenininha Olha, ele também começa com esse Tratamento lindo Essa... Ai, gente Isso aqui é muito lindo, né Começa com ela fazendo Corações com a capa dele E ela vai crescendo Ela fez um gorrinho pro Darth Vader Então... A Leia vai crescendo, né A gente conhece... Esse aqui já se passa no episódio Três e três quartos Aí, ó Tem ela maiorzinha Já atirando em coisas Né A Leia, ela é mais dureza Assim, do que o Luke Ela é mais difícil de lidar Por exemplo, ele fala pra ela Que ela tá rebelde Que ela faz parte da aliança rebelde E ela... Tanto faz Nossa, é muito bom É, bem engraçado Ela tá na adolescência Então ela bate a porta Na cara dele Nem tem o que falar, gente Porque eu também sou super suspeita Olha, ela Leia andando de batom Por aí É, isso aqui talvez Tem algumas piadinhas Que são um pouquinho machistas Assim, mas porque O Darth Vader naturalmente Pensaria como um pai possessivo É, né Meio... E tem algumas historinhas Que se autocompletam Que elas começam aqui No livrinho do Luke E continuam aqui Ou pelo menos O clima delas continua Essa aqui é boa demais, gente Tem um solo É isso Assim A gente vai ver os dois crescendo Vai entendendo Como ele se distancia Um pouquinho do Darth Vader Né Do papai Mas tudo de um tom muito leve Muito fofinho Muito gostoso de ler Muito... Muito engraçadinho Assim É uma ótima leitura Pra tarde Sabe Pega os dois Lê Numa tacada Assim E depois vai ser feliz Sabe Porque é uma gracinha de história Então Acho que é isso, gente Espero que vocês tenham curtido Foi um vídeo curtinho Apesar de tudo, né Mas Eu acho que deu pra falar Bastante coisa, né E... Bom Vejo vocês na próxima Beijo pra todo mundo Até mais Olá O vídeo de hoje é sobre O planeta dos macacos De Jeffrey O que é Jeffrey Blue? Olá O vídeo de hoje é sobre O planeta dos macacos De Pierre Boullio Darth Vader e filho De Jeffrey Brown E A princesinha de Vader De Jeffrey Brown Onde é que eu tenho...